O veículo Honda HR-V ficou com a lateral totalmente destruída e a motocicleta caída ao chão. O acidente aconteceu na noite de segunda-feira na Avenida Paraná. O condutor do carro seguia pela rua José Dias Lopes e o motociclista pela Avenida Paraná. O local conta com o semáforo, que no momento do acidente estava intermitente. O corpo de bombeiros foi acionado para atender o condutor da motocicleta, que estava com escoriações. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de plantão para uma avaliação médica. Apesar do impacto, o condutor do carro não sofreu nenhum tipo de ferimento. A guarnição nossa deslocou até o local, na Avenida Paraná, onde confirmou a ocorrência de um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um automóvel. A vítima da motocicleta estava ali sentada em via pública, foi feita a abordagem, o atendimento para o hospitalar e o encaminhamento dessa vítima ao hospital de plantão. A gente considera ferimentos de gravidade média. Apresentava ferimentos na região de membros inferior, membros superior, com algia ali em tórax. E considerando também a cinemática do acidente, foi um acidente ali onde envolveu bastante sinergia. De acordo com populares que estavam no local, o cruzamento é palco frequente de acidentes. Mesmo com o semáforo e o monitoramento por câmeras. A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção, principalmente em horários que os semáforos estão intermitentes. É uma via sinalizada, em função do horário o sinal já estava intermitente. E onde os dois condutores deveriam diminuir a velocidade e verificar se tinha condições de passar. Possivelmente um deles avançou sem ter o cuidado necessário, onde veio a provocar a colisão. O setor de trânsito da polícia militar foi acionado e irá apurar as possíveis causas do acidente. Música 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 Música